Salve família, draki na bala, hoje vamos dar um treinão, braça ali, acerta aqui, aqui não tem nada, aqui só tem osso Tem uns moleque, que tá com o veneno ativado no corpo, salve família, vamos começar a entrar na mosca, direta, parada, curte o canal, se inscreve no canal Chega o palco no Instagram, Instagram dos moleques, Silva, até esqueci o nome do outro, faz tanto tempo que eu não vejo vagabundo, macho no que é, salve Pô, sai daí, pô, tem futuro não, eu deixei que você tá aí, filho, esse tipo aí tá fora Pô, cara, que isso aí, mano, eu entendo das 22, você aí com preconceito, cara, é fraco, é fraco, mano, é um frango Faz gelado, mano, é fraco Mas deixa eu ser feliz, pô, aqui a gente não sou só isso, você é capaz, tá confuso? Vai Não vai conseguir, não vai ser hoje Não vai mesmo, não Manda, velho Vou ficar direto, certo, família? Ó, todo azulzinho, tá parecendo um smurf, filho, ó Ó, ó, cheguei perto, até tinha cão, chega pular pra fora, ó, ó o biquinho Fecha, cão, afrodisíaco, ele Salve, família Segundo exercício agora, tríceps inverso Pra dar aquela barriguinha no braço, ganhar aquele volume Certo? Pesinho leve, pente aquecendo Quinze movimentinho Bem tranquilinho e suavinho Certo? O que que você acha disso aqui? Acho que dá pra... Dá não? Dá não, né, velho Ó, olha a cara dele de safado Perereca suicida, você joga na minha Família, é o seguinte Doze repetições agora Um peso um pouquinho maior Certo? A gente vai aumentando a cara Progressivamente Até nós encontrar E fazer mais quantos séries E fazer mais quatro séries Com o peso Pantado Aí que vai trazer aquela barriguinha no cilicepsi Pra dar aquele corpo no braço Fantasinha, cara Querendo fugir, família Ele Falando que era eu de novo Taca a pingue Ó, família Vou mostrar aqui pra vocês, ó Marcas Tá? Do que ele tá fazendo de madrugada aí De macho fêmulo De macho top, né não? Aqui é o quê? Essa é o quê? Flex Aqui é... Fazer sexo você não consegue Essa aqui é... Essa é qualquer fanta Camila, é o seguinte Encontramos, certo? Nosso peso De trabalho Nossa carga de trabalho Agora eu vou ser mais quatro séries A gente já fez um Então mais três Com esse peso Certo? Agora é hora de sair com Com o tríceps no pano Aqui não tem Aqui é só louça, né? Aqui não Vamos ver daqui uns anos Aqui é só Um, dois, um, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ok, tá vendo? A vida seguinte, segundo exercício, martelo vai atingir essa posição aqui, o braquial. Essa é a posição do pico do bíceps. Certo? Márcio não quer, então, 15 em pé do braço. E aí, se eu faço, eu tenho que fazer. O menino tá com agitivado, ninguém tá com. Amarrei, imagina os outros desses aí, você desmaria, como se na corda nem tá, nem pode dar um tchau. Ó, essa é a gostosura aqui, ó. Imagina, na sua frente. Você não existe, ó, nem brigar, você quer brigar, você quer dar um beijo. Ó, imagina essa barbinha dele em você. Eita, foda! Em pleno 2022, ano das eleições. Você já votou, pai? Você já votou? Não, votou. Dia, que o Corinthians vai levar pancada, pancada. E você, zombando da barba do cara. E você, já nasceu pelo, pai? Ainda não, né? Crianção, bebê. Tem que respeitar a barba, se liga. Cara de macho. Salve família, estamos agora na terceira série. Começamos com 10, 1, 12. Agora estamos em 14, certo? 15, 10, 8 movimentos agora. Tem previsão de cardio pra ficar como? Com o pico do bíceps e o antebraço estralando lá. Paria. Certo família? Vem se embalhe, pai, tá só com o cibão. Ninguém tá com o cibão. Acho que é. Bora, galeguinho. Vai. 1 2 3 Manda uma brasa. Bora, anda. 4 5 6 7 Mais uma. 8 Sua. Boa cachorro louco. Ninguém tá puro, eu tô falando. Ó, tá pego. Última série, família. Certo? Aumentamos o peso na mesma regra. 15 quilos cada braço. Calma, o cara tá com. O que que você acha, Antônio? É, gente, né? Em pleno... Ah, esse cara tá de tiração, velho. Já guarda o vídeo desse cara, velho. A tecnologia... E você fazendo um vídeozinho. Foi o Tônio, velho. Você é o quê? Boleiro, velho. Quem é boleiro? Não, velho. Tem que respeitar, marom, velho. Marom. É, sim. Chama. Tá frango? Não está. Vai melhorar? Não vai. Desse jeito. Olha o paizinho. Olha o paizinho aqui. Não vai. Só a cara do bravo. Dá aqui pra... É frango. É frango. Queima mais do que a cadeira com sono. Queima uma rostra, dá de graça. Mas tá aqui... A galera tá vendo que são vocês, você, no bando... Ah, lá, lá, velho, tio. Respeito, papai. Respeito. Ei, olha pra cá. Olha, cara. Ei, é viado, pô. É viado. Bora. 20 repetições lá agora. Agora eu quero ver você chorar lá agora, hein. Tá vendo, Antônio? Vai, cara. Tem que cagar. Agora bota pra poder no cu dele. 1, 1, 2, 2, 1, 3, 2, 4, 4, 3, 5, 4, 3, 5, 4, 3, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, que 11, pai? 11, 12, 12, 13, 4, 13, 5, 6, 7, 8, 7, 8, 2, 13, 4, 14, 11, 12, 14, 14, 14, 14, 14, 15, 14, 15, 15, 20, 20, 20, 20, 20, 20. Tá em cima. Oh! Falta mais 15, viado. Seu. Poxa, ele fez só 5, velho. Só conta em 5 também. Conta em 5. Conta de personal no KR, hein? Se não vir, deu mais repetição aí Porque eu tô... É, replay, pô Aqui é... Ah, vai te gritar de novo, mano E você Desnoprezando É assim que fala? Desnoprezando É isso mesmo, entendeu? A minha repetição, filma lá Quinze quilinhos Cinco repetição Cinco que você contou Isso é preconceito Ah, eu vou parar aqui, ó Você deve me errar uma coisa Bora Bora Ai, pezinho Puxa pra mim, puxa Ai, que pezinho gostoso Puxa devagarzinho, puxa Ai, que coisinho Eu vou ótimo Marcelo Marcelo Encontre esse namorado aqui, Marcelo Jason Bota pra mim, Jason Ó, Jason Encontra sim, hein, Jason Eu gosto Eu gosto Que pezinho de frango da porra Olha as pernas As pernas grossas da porra, tá? Lá pra aí Faz dessa vida, pô Nesse cheio que você tá aí Ô, pai, ó Meu pé é 2022 O cara com um desse que me dá seu maior peso, mano É peso de frango É peso de frango O cara não tem pé O cara não tem pé Olha isso aqui Será que é um pedaço de um rambu Porque ele botou aí Mas ele não consegue fazer isso aqui Vai, irmão Olha o frango que ele tem você Vai, irmão Não vai, né, velho Ô, bocão Ah, aviãozinho Eu gosto Minha bananinha Pra não dar câmera aí Nessas pernas grossas aí Pra não dar câmera